Um dia desde fui ao campo passear E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos os dois conversar Bela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão, fomos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal me fazia o melão poder comer Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Um dia desde fui ao campo passear E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos os dois conversar Bela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão, fomos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal me fazia o melão poder comer Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 na quinta da ti Maria Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia Ai, 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 comi-lhe tudo o que eu queria Comi-lhe o melão O que é isso?